Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Gudu, seja bem vindos a mais um vídeo do canal E antes de começar esse vídeo, peço que você se não for inscrito, você se inscreva Se você já for inscrito, curta, compartilhe, deixe seu comentário aí abaixo Bom, galera, hoje eu vou fazer um vlog aqui referente a questão de configuração do mouse Logitech G403 E provavelmente qualquer mouse da Logitech que tenha o programa deles chamado Logitech Gaming Software Na verdade eles já tem um site deles aqui no suporte como que faz pra você configurar a guia aqui Mas eu meio que não entendi muito bem, eles não explicam aqui, só explicam de meio textual Então, o que eu fiz? Eu tentei entender aqui, mas eu não consegui achar Bom, você vai abrir o software, geralmente ele vem aqui, quando você abre ele vem aqui na memória integrada E ele não tem nenhuma opção aqui na parte de baixo, onde tem esse mouse aqui pra modificar Só tem as cores e tal, mas não tem o que fazer Porque o que acontece? Eu tava jogando um jogo e eu queria ativar as duas teclas da lateral Porque fica só retroceder e elas não fazem nada, elas nem bindam Elas não bindam dentro do game, né? Então aqui do lado, se vocês clicarem na parte de baixo, vocês vão ver que tem Esse esquema aqui que é celular e teclado Depois tem só o mouse e tem aqui uma câmera integrada da Logitech, certo? Mas isso daqui não vem ao caso agora Então, porque o importante aqui é ter simplesmente o mouse da Logitech Quando vocês clicam aqui, vai ter aqui memória integrada Vocês vão clicar no computador do lado direito, detecção automática de jogos E lá embaixo vai liberar uma opçãozinha que vai virar um mouse Percebam que lá embaixo o mouse que é grandão e tal, ele some E vira um monte de setinha Vocês vão clicar nela Eu não achei essa opção, eu clicava nessa ferramenta que é o sinal do mouse E uma engrenagem Ou um sol, né? Como alguns falam E aqui já tinha alguns perfis aqui de jogos O que você tem que fazer? Você tem que achar No meu caso aqui eu quis adicionar o Icarus Online Mas tem aqui também do Tera Online Caso vocês que eu tenho do World of Warcraft Caso vocês tenham interesse na questão dos atalhos Aqui já tá meio que pré-configurado Alguma coisa aqui E eu não cheguei a mexer aqui Porque o meu mouse ele não tem essas questões O meu seria voltando aqui a questão do Icarus Online, tá? Eu até não entendi porque que o do Tera ou do World of Warcraft Teria aqui algumas teclas de atalho Tipo, muito maiores, sabe? Eu realmente não entendi Mas, o que que acontece? Eu vim aqui no Tera Online Selecionei aqui o botão que tá escrito aqui Para frente E aqui, ó Eu quero que ele bata a tecla Né? Por exemplo Aqui tá pra frente Né? Você clica aqui, ó Não faz nada Tem que dar dois cliques Nesse para frente Aí ele funciona Se eu venho aqui Na teclinha aqui, ó Né? Eu já deixei configurado aqui Então aqui tá Que quando eu entrar dentro desse jogo Ele não vai fazer o pra frente e pra trás Ele vai ser o número 4 Então eu posso até renomear aqui Né? Eu vou bindar o número 4 Para quando eu entrar lá dentro do jogo Eu venho aqui Eu posso dar dois cliques, né? Ou tal Vamos sim Ah, mas isso afeta no Windows? Não, isso daqui é só personalizado para o jogo Eu ainda continuo Com... Pra frente e pra trás aqui, ó Ó Voltar, né? Eu ainda continuo com Com o mesmo O mesmo negócio aqui, ó Do Windows É só pra jogo que funciona isso daqui Então não... Não mexam no... No geral Deixem só personalizado pra jogo Então quando eu bater essas duas teclas aqui Eu vou configurar Né? Eu tive que configurar As teclas do meu teclado numérico Pra ser equivalente Aqui eu posso colocar o número 8 Se eu apertar no meu teclado numérico Eu posso colocar aqui a barra O menos O mais e tal Eu posso fazer isso daqui Pode Só que lá dentro do jogo Quando eu logar do Microsoft Online Agora eu não tenho como fazer o teste Ele vai se transformar Nesses números Não tenho como fazer o teste Porque o servidor ficou inativo Tá? Então meio que não... Não funciona Eu posso tentar abrir aqui Sem mostrar muito pra vocês A questão da minha assinada Mas tá aí Depois que eu fiz isso Pronto Já salvo automático Não precisa ficar, né? E se você também quiser saber Qual que é o Icarus Que roda no teu jogo Cara Dá meio que um trabalho, tá? Mas eu fui aqui Localizei onde tava o jogo E descobri qual que era o Icarus Online Porque tem aqui o BIM 64 E o BIM 32 Só que como que eu descobri Quando o jogo tá rodando Depois que ele passa vários launchers Ele vem no gerenciador de tarefas E ele fica aqui, ó Ele fica como launcher aqui Assim, ó Entendeu? É que nem esse OBS Só que aqui tá escrito assim Launcher.exe Aí eu venho aqui Abrir Clico o botão direito, né? Abrir o local do arquivo E simplesmente ele dava dando Esse local aqui Que nem no meu caso aqui Eu tenho dois OBS Eu tenho duas pastinhas BIM Uma 64 bits e uma 32 bits Então o meu launcher do Icarus Online A mesma coisa Tem duas pastas aqui A BIM 32 e a BIM 64 Meu sistema é todo em 64 bits E realmente era o 64 Que era esse launcher Que no final ele acaba Então eu tenho que abrir ele Mas no via das dúvidas Cara, se você quiser Ver se funciona aqui Porque o que acontece Infelizmente no meu Ele acaba salvando dois Eu posso vir aqui Ah, vou abrir então esse cara aqui Se eu quiser colocar aqui O nome Posso colocar aqui Icarus É X32, né? Daí ele vai ser o 1 aqui Underline 1 Porque tem dois, né? Olha lá Já jogou aqui pra cima Tá vendo? Então na dúvida de qual que o jogo vai abrir Cara, abre aqui Vou colocar aqui o número 4 E dá um abrir aqui Vou colocar aqui o número 5 Na dúvida tá aqui também Se algum dia bugar E abrir aquele launcher lá Já vai tá configurado O mesmo eu posso repetir aqui Clicando sempre nos maisinhos aqui Ele sempre vai voltar Vou lá Coloco no meu jogo No caso eu jogo o Icarus Online Agora tem o launcher X32 Daí eu coloco aqui Launcher Coloque ali Icarus Eu que nomei isso daqui Icarus Online X32 Underline 2 Daí vai criar mais um perfil aqui Que é esse daqui Então assim Pra não dar treta Daí batimento de tecla Você tem que colocar Como se fosse As teclas mesmo Entendeu? Aí aqui renomei Ah, por que que um Precisou renomear E o outro não? Boa pergunta Quando eu vim no Nesse daqui Aqui o batimento de tecla Já não tinha nome nem nada Entendeu? Já foi automático Mas aqui Precisava Ou talvez por causa De um comando a mais Aqui eu não sei Né? No batimento de tecla ali Mas enfim Eu não sei por que Que ali ficou diferente 5 Aí eu coloco aqui Num 5 Então assim Se só renomei Porque as vezes O teu próprio jogo Pode ser que nem Icarus Online Tenha vários arquivos executáveis Esse daqui É o mais estranho É que foi o primeiro Que eu fiz Ainda tem Tá aqui o pra frente Né? Não sei o que Porque não tá aqui Simplesmente coloquei Aqui os comandos Aqui tá certo Entendeu? Eles tão renomeados Aqui Estão aqui Só conferindo Né? Então na dúvida Né? Você cria vários executáveis Aqui e deixa todos Depois disso É só Fechar aqui E ele já vai tá Opa Já vai tá salvo Aqui no Logitech Aqui Né? O mousezinho Então ó Tá todos os jogos Aqui Aqui Número 4 Número 5 Ali é só Só a escrita Que ficou errado Aqui Deixa eu ver É Aqui ficou Meio Meio estranho Ali Mas dá pra saber Que é Só por uma questão De escrita mesmo Tá? Que ficou Esse daqui Meio Meio bugado Né? Com o número Né? Mas lembre-se Que você tem que ligar O num lock Senão não vai dar certo Beleza? Então é isso Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Se não for inscrito Né? Agora Aqui Eu só vou tentar Abrir mesmo O jogo Mas certeza Que não vai dar certo Opa Pra vocês não verem Minha senha Vou colocar aqui Uma outra tela Minha senha O url Né? Ele tenta Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ele tenta Né? Aí dá isso Daqui Não é possível Acessar o url De status De status De manutenção Do servidor Não tem como Não tem como Então Tá abrindo Ah Então realmente O jogo Tá fora do ar E qual que era O Icarus Que eu jogava Cara Esse daqui Icarus Launcher Starter Foi o único Que funcionou No launcher Não Nenhum Nenhum Outro Funcionou Apenas Este Beleza Deixa eu trocar de novo A telinha aqui Pra vocês não verem A minha conta E a minha Né? Só por Questão de dúvidas Mesmo Mas Como eu já falei O servidor ficou Fora do ar A partir do dia É Cinco De Nós estamos em junho Né? É isso mesmo Ainda dá o mesmo Erro aqui Só pra mostrar pra vocês Então Ele volta pra cá Dá o mesmo erro E é isso Sabe lá quando Que agora vai abrir O Open Bus Beleza Então é isso galera Um forte abraço Pra todo mundo E fui